Quando devo fazer a comprovação financeira em um projeto cultural? Este será o tema do nosso vídeo de hoje. E aqui é a Shirley, coordenadora de projetos na Esquadra Consultoria. Antes de iniciarmos o nosso vídeo de hoje, preciso pedir para que você, que ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações com exclusividade. A lei de incentivo contribui para que milhares de projetos culturais aconteçam todos os anos em diversas regiões do nosso país. E por meio dela, empresas e pessoas físicas podem patrocinar desde espetáculos, exposições, livros e outras formas de expressão cultural. E podem abater o valor total ou parcial do imposto de renda a pagar. Pessoas físicas até 6% e pessoas jurídicas até 4% do imposto de renda devido. E a comprovação financeira, ela acontece no Salic e deve ser feita pelo proponente à medida que os efetivos débitos forem lançados no extrato bancário, com a respectiva anexação de documentos comprobatórios. E quais são? Cópia dos despachos, adjudicatórios e homologações das licitações realizadas, ou justificativa para sua dispensa ou inexigibilidade, com o respectivo embasamento legal, quando o proponente pertencer à administração pública. Cópia das cotações de preço nas hipóteses previstas na Instrução Normativa 2 de 2019. Cópia das notas, recibos, recibos de pagamento, faturas, contra-cheques, entre outros. A memória de cálculo do rateio das despesas também pode ser anexada. E também o comprovante de recolhimento ao Fundo Nacional de Cultura quando eventualmente tiver algum saldo no seu projeto. Quando o proponente deixar de realizar alguma comprovação prevista, o Ministério pode notificar e você pode ter até 20 dias para regularizar esta situação sob pena de registro de inadimplência. Viu como é importante manter as informações de comprovação financeira dos seus projetos culturais em dia? Lembre-se também de sempre fazer a correta utilização dos recursos, aplicando somente no que lhe foi autorizado. Gostou desse vídeo? Então deixe o seu like. Quer conhecer mais sobre a Lei Elaboração de Projetos para a Captação de Recursos por meio dela? Então não deixe de assistir os vídeos do nosso canal. Ficou com alguma dúvida? Deixe o seu comentário. Estamos à disposição para te ajudar. Obrigada e até a próxima! Ficou com alguma dúvida? Ficou com alguma dúvida? Amém.